Olha o que faz de curva! R$18.000 esse embreagem, uma embreagem, um spec. Full power estava andando com 680 de roda mais ou menos. Estou gritando, mano. 9.000 RPM. Literalmente, um S mais rápido do Brasil. Embreagem, um impacto na parte estabeleира. Independente de água. Resistindo muitasiggeras, e haliazinha presidiável. E aí Música Ô, presentinho de aniversário De quem? Ratão O cara vai dar um rolê de Virtus Aqui, 1.4 De Virtus, tu mano O Virtus do Nicolinha vai ser foder Tem o SI 600 cavalos mais fortes do Brasil Eu vou convite pra... Não, beleza, tem uma rampa ali O cara, não, me dá louca Tá uma bosta Tá não Olha isso, cara E ainda, pronto, já abriu o vídeo Do Java, andar, andar rolê Olha o Nicolinha roubando a sua cena aqui Roubando a cena não Envelopamento Personal Wizard Que velho Nem parece envelopamento, ó 5D 5D Cagou no 5D É o LXS É o LXV É com o telefone É o LXV E salvou de enchente É salvo de enchente É, sério, sério Com esse mais bonito do Brasil Mais rápido do Brasil Pode apostar aí, ó Bom, é zero, não tem placa Não tem placa, né? Nossa, mano Não tem placa Não tem pré Não tem preguiça Vai tomar multa pra isso, né Você viu O meu Vitor também multa pra isso aí Eu queria dar sem placa Acabou Perde Tira lá, ó A placa do meu também Eu sou vida louca Eu também mando dar sem placa Ô, bonito o seu Virtus R aqui Porra É o GTS É o GTS É o GTS Não é o GTS, é esse? É 1.0 É 1.4 É, pai Esse é o vídeo pra dar rolê, né? Então já pode entrar, Fih Vamos dar rolê O que? Você quer com emoção ou sem emoção? Eu quero com emoção Eu vou ter no fim Não, tem dois mapas do carro Tem o 350 de roda Que é o sem booster E dá no booster É 600 cavalos de roda Que é o mapa de rua O mapa da Full Power Tava andando com 680 de roda Mais ou menos Mas agora Mapa de rua E aí a gente roda Pra quem quiser comprar Vai lá Fala É www.civicveiron Que é dali, ó Da testeira Pra mostrar Civicveiron.com Aí, ó Civicveiron.com R$59,00 Pode ser seu Carro muito bem montado Pelo Alex do Automotivo Tá muito, muito bem montado mesmo Turbina Precision Não tem nada nacional nesse carro Só de, ó Só de embreagem 18 É uma spec Só de embreagem Nunca mais minha mulher vai reclamar no meu lugar Estão e Biela Carril Estão e Biela Forjado Turbina Precision É... Coyover D2 Reis 532 de colagem E mais Rodas Té leve Freios Brembo Quatro pistões Capô de Carpono Não, tem muita coisa esse carro Muita coisa, de verdade Tem bastante Eu tinha que fazer Eu tinha que fazer por temporada Pra falar o que tem o carro Temporada 1 Vai falar o que tem 5 episódios Só mostrando O que tem do lado de cima do motor Bom, rapaziada Quem que é? Como eu sou um pouco rondeiro, né? Pouquíssimo Esse presente de aniversário vai ser bom Mas eu acho que você não é muito rondeiro Sabe por quê? Eu tô te chamando faz tempo pra andar no carro E você não anda Não, mas é... Tive que intimar agora Tive que intimar ele Eu tinha uma desculpa boa Ah, qual? Eu ia esperar Porque o... Como todo mundo sabe, né? Até porque ele tem mais visitação que eu O Parreira também é youtuber Aí eu falei pra ele Vamos esperar pra você dirigir o Jetta Quando tiver estágio 3 Aí eu já aproveito pra andar no Civic Só que o cara quer Porque quer que eu ande nesse carro velho De 300 cavalos 300 cavalos Qualquer Civic que tem, velho Não, mas pergunta Qual é o seu sonho dele? Qual que é o seu sonho, Dani? Civic City Tour Vai dar um rolezão hoje Tive que dar um cubo Pra poder fazer com a pôr de assim Planista e não me dá Vai dar certo Vai dar certo Bora 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 Os bancos é concha Banco Bride Então É super confortável Eu vi você zoando o seu brother lá Que tava ruim pra viajar na estrada Mas nós é magrinho Aquele é meio gordinho E aí É, e aperta A cabeça Mano, soltou fogo O cara ficou acelerando Não A Ferrari é legal A outra Olha a outra Vindo aqui, ó Você acha que eu vou olhar pra Lamborghini, mano? Tô dentro do SI mais rápido do Brasil Nossa Eu sou rondeiro Eu gosto de Lamborghini Só que a Lamborghini É uma Lamborghini Não sei o que é esse turbo É muito mais exclusivo Um bagulho de, mano 600 até 600, 700 cv de roda Mano Isso aqui, tipo Rapaziada Se jogar um valor baixo Baixo Num carro desse É tipo 150 pau 200 pau Bora Num carro que, tipo O original Tá sendo vendido por 60 Você tem noção do quanto Que o cara Investiu nesse carro Ainda mais pra dois Londres Eu vou comprar um número também Três agora Só que, viado Você vai ter que se estabilizar Bem pra caralho Tá Porque Não é que ele não Tá acostumado A andar em carro mais forte Não, mas é muito forte Assim Não Ah, não, é tranquilo Não é, pô Vocês estão muito Quer que apaga essa daqui? Não, pode deixar ligado Deixa ligado Você vai, na hora de você ir pra trás Aí a gente vai ter que falar uma bosta Você tem que ir Você faz força contra a base A base, sei lá O banco, por exemplo Você faz força contra ela Pra frente Tá Finalmente você vai dar um rolê Com o carro, hein Caramba, mano Eu tô ansioso Eu sei que não vai bem Pra caralho Não vai tão bem Porque esse carro aqui É carro de alta, né Só que, tipo A galera que entende mais Já vai conseguir ter um parâmetro Tipo Caralho Um carro de alta Fez tanto no 0 a 100 Tipo Sai Vai 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 Já dá no vermelho do outro Pra dar trabalho Vai Pô, atrapela ou vai, mano? Certo 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 Ó Vocês podem ver, tipo assim, ó Tipo 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 assim Ele faz o barulho do Do câmbio forjado, né Mas parece um carro original, velho Andando tranquilo com ele Não é um carro que fica dando cabeçada Não é um carro que E ele tem suspensão Qual é o over, né Que ele é bem travado Mas mesmo assim, ó Cê anda Que gosta O carro O SI é um bom dele É na curva, né, velho É bom A minha é bom de curva, viu Posso falar Então essa força Ele fica ruim Não Vai citar a pele Não É que assim Tem 600 cv de roda Cê também não vai estar na curva Acelerando tudo Que é um tração grande inteira Mas é um carro muito bom de curva Muito bom mesmo O carro que é, entendeu? Pô, uma plataforma 2008 2006 na verdade É uma plataforma É bom Esse aqui que era o que? Oito Esse aqui é 2008 Bom, agora eu tô andando com o Cretin Esquenta de roda Que tá com Que tá com Com o senhor desligado Tá uma parada pra abastecer Amigo de peso Mano, calma aí Bom, abastecemos agora Agora vamos ver uma rolazinha Olha esse ronco, velho Legal, né? Mano, isso que é da hora Que deu certo Porque você gravou várias vezes O meu carro passará Aqui da Europa já Já gravou Tem no canal No seu canal Tem vários vídeos Né? Tipo Parreira, acelerando Isso aqui Andando isso aqui Eu falei Mano, vamos andar caramba Aí agora deu certo Que você tá de verdade Tem um modo aqui Que é uma da hora Do painel Que eu deixo Que é tipo Modo GTR Você já viu já? Ah, eu vi pelos seus vídeos É, mostra todo o parâmetro É mó legal isso aqui É, me adoro Apareceu aqui Fica bonito Fica bonito, né? No painel assim Olha lá 85 graus Com o motor 50 graus Do intake A velocidade que eu tô Aqui no caso Isso aqui A velocidade inversa Né? Aí aqui A bateria E ó É engraçado O quanto Esses bancos No Fiat Me grudam, né? Divaiz Você fica muito Você já faz isso agora Você fez a curva Eu não tenho controle de tronco Então eu sinto muito mais Qualquer um Já que eu não me seguro Sinto qualquer coisa Que me sinta E aí você sentiu? Eu tô solto Tipo, não preciso ficar Segurei a montada Assim E aí minha cor é cair E aqui nesses bancos Pra eu ser de boa Eu tô solto 100% É um bom projeto É um bom projeto É verdade É, esses bancos Aqui pra mim Fica tipo Perfeito Como se fosse Pra cima Sabe aquele banco Parece que foi feito De fábrica Do carro São esses aqui Eu acho que Você vê lá atrás O espaço aí atrás Você tá vendo Tipo, é muito tranquilo É bem de boa Aqui O carro fica mais espaçoso Os bancos Ficam bem mais E é bem melhor Tocado a muda do carro Parece um kart Ó, parece um kart Ó, esse é andando tranquilo Pode continuar na marcha Trouxeiro É muito de boa Ó, sexta Se colocou a cena Não tá EMR Não, não A sexta É a concorração original Não, é a concorração original Porque o meu câmbio é inteiro alongado De primeira a quinta Ele é alongado, né Todo alongado Ó, tá até pelo automático Olha isso aqui, ó Autocentro celerado Pau com 750 cv de motor Então aqui, ó Pelo automático Normal Ó, na autocentro Ele freando Pode frear por aqui, ó Do dia a dia Do dia a dia O carro Dia a dia A alonga você tá deixando de gostar Ah, a lamba final de semana A Lamborghini, pá Do final de semana Às vezes nem tá dando tanto E a diversão que esse carro passa É muito Eu adoro alongar com esse carro Do que tá com a Lamborghini Todo mundo pode me xingar Por favor o que for Mas a diversão A pegada é outra A pegada do carro é outra Esse carro é muito mais divertido Eu garanto que é mais divertido Eu tava zoando, né De passar as lambas Eu falei Mano, eu acho isso aqui Muito mais da hora Do que a lamba Pela exclusividade É uma coisa diferente, tá ligado? A lamba não tá ali Tá pronta Você encontra É, sempre tem muito tempo Pra montar E esse carro aqui É um carro que tipo assim Bom, existem muitos acentúrbos no Brasil Mas o jeito que esse carro é feito É... O Alex fez com carinho O carro mesmo, sabe? Eu ando pra todo lugar Cara, todo mundo tá falando muito bem dele Na... Nas preparações de rua Exato O carinho é só ser largado As duas mãos não Tipo assim, é um carro que... Você vê, eu ando pra todo lugar Eu fui pra Londrina duas vezes rodando Voltei rodando Fui pra Balneário rodando Eu voltei rodando Eu fui esses dias Pra 100km depois de Ribeirão Foram 400km pra ir Mais 400km pra voltar Acelerei o dia todo Na pista do aeroporto Foi 850km rodados No dia Meu, tá aí, ó Só troco o óleo Foda ali, só É isso aqui que você vê, ó É esse tipo de preparação Que é difícil achar hoje Hoje é Tem o track de controle Da rodada ali embaixo também Que o carro não deixa de tracionar Tipo, eu vivo aqui assim, ó Seu parra pra acelerar Que foi o que você... Na primeira puxada no aeroporto Você reclamou, né? Que você não tinha ligado É, eu não tinha ligado ele Então ele distraciona muito E aí acaba perdendo tempo, né? Quando eu vivo ele ali Aí ele não distraciona quase nada Entendeu? Então tipo, ele vem atrasando um pouco de ponto E não deixa o carro tracionar Porque o carro vem muito no chão E vem a... Ele perde um pouquinho de potência Mas deixa o carro tracionário Isso parece um carro assim que... Sei lá, tração traseira Você não sente o carro tracionário Entendeu? Muito na mão do carro Você vê aqui, ó Andando de boa É um barulho chato Do forjado Que tem que ser... Ah, estrada deve ser um saco Vai ter que contar uma musiquinha Exato Tem gente que não coloca muito aqui Por causa do direito autoral Mas você coloca a música aqui Fica de boa E a embreagem que você falou Que é caramba, caramba R$8.000 Essa embreagem é uma embreagem Seu Speck Ela é embordada Ficou, é multidisco Um pouco duro Não, nada absurdo Mas o trânsito incomoda Você não pega trânsito Você anda... Não, a média é de boa É acostumo Vou dar uma puxadinha com o postro agora Tá bom Segura aí Vai Mano Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho Que foda Esse é o resumo de um áudio perfeito, velho Legal, né? É o Santo Brau No vídeo Não dá pra passar a sensação Não tem como Não tem mesmo É isso que eu falo absurdamente Queria, eu tô fazendo a rifa desse carro Não sei se você já falou no vídeo Valeu Mas pra você ter noção Eu falo Meu, galera Não sei como vocês não estão comprando o número ainda Quem anda nesse carro aqui É uma paixão assim que dá Que não tem como explicar Quem anda assim tipo O rompo, a velocidade, o carro gira logo É muito divertido Se eu... Mas quem soubesse A diversão que é isso aqui Que não dá pra passar em vídeo Todo mundo comprava, velho Porque o bagulho é muito divertido Eu vou assumir o bagulho Na minha vida Hoje eu tô fazendo 30 anos Meu aniversário Não dá hora, hein? Entrei em dois Cara, eu tô tão velho É a primeira rifa que eu vou comprar na minha vida Sério? Ai, sim Não dá, velho Não dá Não é só acreditar, velho Eu leio o outro rifa pra caramba Eu comprei no GTR Só ganha quem participa, né? Exato Só ganha quem participa Não tem jeito Pô, eu fiz a do Audi A3 lá, a Turbo O cara ganhou Pô, que da hora Imagina o cara, mano Que eu tô com o nome Ele ganhou o bagulho Imagina a felicidade dele Eu fico mal feliz De ter visto a felicidade dele, sabe? Mano, ele comprou Ele podia ter ganho É como não podia ter ganho Ganhou, mano Então assim Ah, falar Pô, não vou comprar porque eu não ganho Se você não tentar Não tem como não ter uma ganha Tem um brother não, sim Eu compro várias Inclusive, é Um dos melhores amigos do Nicolinha Ele sempre compra o mesmo número Sério? Ele tem que separar uma graninha pro mês ali Que ele gastaria na cerveja Ele compra os bagulhos ligeiros Aí ele pegou, comprou lá o número Ganhou uma baratinha de 40 pão Aí, ó, tá vendo? Deu 40 pão no bolso Gastando, sei lá 50 pão por mês 100 pão por mês E ganhou o negócio Você perde, você perde Você perde O modo que você ganha, velho Exato Você ganhou E outra Você tá pegando um carro aqui pronto Com mais de 150 mil reais de vestido E se o cara falar Não, não quero o carro Mano, o cara ganha 150 mil no Pix Ganha o dinheiro Então, ó da hora É, 150 pão não paga esse carro Não, não paga o carro Vale a pena o cara pegar o carro e curtir pra caralho Sim, mas às vezes 120 mil na mão de uma pessoa Muda a vida dela, né? É que depende da condição Exato Às vezes não tem grana de manter um carro desse Mas, mano E outra coisa Um ponto legal que você falou De manter um carro desse Não é absurdo o que tá dando Esse carro aqui Como eu falei Eu só troco óleo, velho Eu nunca tive problema com esse carro Mas, assim Tem que saber usar Entendeu? Tem que saber usar Ah, se você usar Se você tem um mau uso do carro Não é o turbo, velho Pode dar problema Tem que saber tocar Entendeu? Não foi do dia pra noite Que eu aprendi a tocar esse carro Esse aqui é meu sexto, assim Tive seis, ó Hoje eu sei Inclusive, se você ficou famoso Antes que ela fosse famoso, né? Exatamente Eu tive um S1 que deu Andando na frente de uma McLaren Da Lamborghini Se vídeo sair nas páginas gringas Saiu em todo momento Não, milhões é milhões Milhões Que a gente não viralizou E era o meu carro Era eu dirigindo o carro Andando na frente de uma Lamborghini A McLaren sem parar Então, não sabia A gente foi descobrir depois Que a gente tava conversando A gente conhecia num vídeo Acho que é do Fiuk Se eu não me engano Não sei Lá na aldeia Aí Foi em 8 É, foi em 8 Ah, certo Não sei Aí, beleza Depois você seguir E segue o jogo Aí Vão lá na casa do Mesquitinha Aham Aí num dia Que a gente tava na aldeia Na serra Você me falou Que aquele carro era seu Sim Eu falei É nada Era eu, era eu Com a McLaren Com a Lamborghini Quanto cavalo tinha aquele lá? Então, aquele carro tinha 460 de roda Era a Miolo Stock Era pistão e biela original Não era nem forjado Mas era bem mais fraco que esse Bem, bem mais fraco A única diferença Que tinha desse aqui É, que tinha lá Era canto forjado Lá tinha canto forjado também Olha só Eu imagino a sensação De você andar com esse carro Na meia milha full power É muito louco É uma adrenalina Que não dá pra explicar Porque aí você vai estar muito no pé Olha o meu porto também Exato É uma adrenalina Que não dá pra explicar Se eu soubesse Eu tinha a gente no saco pra ir também Lá É da hora Só tô andando nessa foto Na estrada Não, vou dar mais uma aceleradinha É muito divertido Muito divertido Pô, que gruda, velho Que gruda, né É boa, velho Aí os caras falam Ah, Civic SE só distraciona Mano, o Alex fez um acerto nesse carro aqui Perfeito O carro vem tudo no chão, entendeu Eu cortei giro Porque eu quis cortar giro agora Pra mostrar o corte de giro Mas se eu não quiser Te cortar giro pro carro Vai, vai, quem vai E a troca de marcha Mano, dá muita intenção, velho Legal, né E você vê a gente conversa Verdade É o carro, é o carro que eu mais gostei Já tava, velho Até o... Certo Eu já gravei um GTR, Doutor Eu não assisti Os carros, tipo, fortes assim, tá ligado Eu já tive GTR, mano E é o que eu falo Que ninguém entende A diversão disso aqui, ó Não tá pra explicar O ronco do carro A gente acelerando, sabe Tipo, tudo É muito nada É um conjunto inteiro, né É um conjunto Só que assim O chão tem S.I. de 300 cv 250 cv Do Goto Exato Você saiu pra... Pra... Do México lá Ele tinha um S.I, né Ele andei no G, ele andei nos S.I legal Só que, tipo, pra quem tem de carro O que tem de melhor tá aqui, tá ligado É muita hora você ver Só a turbina é 25 mil reais É uma Precision 6266 roletada Tem bicos ID 1700X Que é perfeito pro álcool Que é perfeito pro álcool Que o S.I. roda no álcool Tem Kway Over D2 KW... É... Kway Over D2 Racing Que tem 32 regulagens Que mais? É... Roda leve Freios Breno 4 pistões S.I. roda no álcool S.I. roda no álcool S.I. roda no álcool Ficou perfeito assim, entendeu? Mas, então, é isso aí Estão em Biela Carrillo também Que é as melhores marcas que tem Forjado Bastante bom Isso aqui é muito sonho, velho É legal É muito sonho É muito sonho O carro é muito divertido Muito na mão Entendeu? Tipo assim O que faz de curva é um absurdo O que traciona é um absurdo Mas agora tá com o seu custo desligado Olha a diferença, olha Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Não sei com esse álcool Parece Olha a ponta tá A frente Mano, velho Posso falar uma coisa? É um absurdo Não, com 600 na vaga Mas dá com 300 Que dá pra dizer Contra Grimter É muito tensão, velho Já tá correndo Olha o que faz de curva, mano Impressionante Carro na mão Você já teve Jetta? Já Já tive um branco Um TSI branco Você era chamado de curva? Então, o meu era subvenção original Então não tinha muito parâmetro Então, o subvenção original Não tão bom Não comparado com esse carro Porque esse carro aqui é blocado original Já, ele vem para esse dele Original Olha, o Jetta tem o medo da curva de fazer curva com ele Sério? Mas o pessoal original também Ela rabiou várias vezes Não, quer dizer Não tem nada Tá com mó Melhorou pouca coisa Mas, mano, várias vezes Entra na curva e a traseira sai Isso é louco? Não, isso aqui não, sério Esse aqui, tipo assim A full power Passa na quase 180 por hora E só ter 500 metros de frenagem Aí sim Aí dava um medinho, né? Porque se você tinha que estancar no freio Só tinha 500 metros de frenagem Mas não que fazia assim Mas dá uma balançadinha Mas nada demais Olha o túnel aqui, ó Vai tomar Mano, esse carro é perfeito, velho Será que o Verão é bem-vindo? Ah, rapaz É mais rápido que Lamborghini, hein? Meu Deus do céu Eu vou inventar mais uns 15 temas Pra gravar com vocês Agora? Então o caldo tá aí, mano Eu vou ter que fazer um pique de 600 reais de gasolina Enquanto o sorteio não sair Tá ligado que pode ir Vamos andando Meu Deus do céu, né? É um launch Launch aí em cima, ó Ó, deixa eu deixar Curtiu o rolê? Mano, é nóis Finalmente Deu um rolêzão, mano Você tá louco, velho E ó, outra coisa que eu vou dizer, mano Não é porque é vendedor não Que é vender rifle nem nada Mas isso é... Você tá ligado Como é difícil... Exatamente Como é difícil achar um S0 Igual a esse aqui no Brasil Você comprou esse E você foi atrás de vários Pra olhar vários Quero ver achar esse novo Igual também Que é bem difícil É por dentro, é por fora É montagem, é tudo Isso aqui, tipo, pra mim Ainda que sou rondeiro É, tipo, literalmente Santo Graal Assim Ainda não vi Nenhum Esse melhor do que isso aqui É, eu tô com gova Não é porque é meu não, viu? Mas suspeito pra falar, velho Eu sou, tipo, a galera No meu carro tá meio acostumado O que eu falo? Tipo, ah Mano, isso aqui não gostei do seu carro, velho Você fez cagada Igual os caras falam Porra, seu Jetta tá lindo, mano Meu Jetta é um Jetta Não tem nada Se eu no kit GLI Tá estágio 2 Qualquer Jetta é estágio 2 Sim Não tem nada demais Quando você pega um bagulho da hora Nesse nível que tá aqui Dá um absurdo, velho É, da hora mesmo, velho É bem montadinho O mais forte que eu ia andar Até então agora Já não mais, né? Era o do Mozart Só que aquele As duas vezes que eu fui Na caldeira, ele quebrou Putz Uma quebrou saindo do xinha Nossa Aí dá dó, hein? Aí foi quando ele Trocou o câmbio E tudo mais E aí Não andei mais, velho Não deu mais Casou de andar Mas hoje você andou Literalmente No S mais rápido do Brasil Porque 272 km por hora Foi considerado o S mais rápido do Brasil Nenhum Honda Até hoje S K20 Passou a 272 lá Nenhum Esse aqui foi o primeiro que passou E vamos ver A galera tá com sangue no zóio Pra passar essa velocidade agora, né? E você também Tá, tem cartas na manga aí Que eu sei Tem cartas na manga Tem Tem uma cartinha na manga aí Que é o único também Mas só depois do RIP Que eu vou revelar Bora Ó Eu vou levar o Jetta Pra Full Power Vai? Bora Vou andar contra o Felipe Vai andar? Ele vai de Biago 400 Eu vou de Biago 300 Então tipo Eu vou pegar nos 400 Eu ainda levo Nos 400 Ele vai me embolir É É, vamos ver Vamos ver Que bom que você gostou, mano Do rodando Não, não gostei, velho Eu amei É da hora É da hora Porra, mano Eu ficaria Eu ficava a noite toda Quando você for viajar Pra algum evento longe Eu vou com você Bora, vamos aí, mano Deixa os mac no jet Eu vou ir no Vamos embora Tá, tá em casa aqui Vamos embora Não, mas foda É, é muito Gostou pouco, né? Graças a Deus Guarda Não, só vai Só vai Não, e eu no banco assim, ó Você olha Você tá na velocidade Do carro do lado Quando você olha É aquela hora Lá no México, né? Parece que você tá Já quatro, cinco Vezes mais rápido Que o carro E você fala Caralho, o carro passou Mano, não dá O bagulho gritando, velho 9 mil RPM Ó, vou falar uma coisa Pessoal, esse depoimento Ele tá falando Que eu levei ele Pra dar uma volta No jet 1.4, tá? Não era Virtus? É, gente Que freio que você colocou? É, um brengo Quatro pistões Eu não sei de ficar O que é esse freio, tá? Eu aposto pela besteira Parece De lanceresco Mas eu não acho Que é direto, não Mas freia bem Você viu, né? Freia bem, né? Vezesco